Bom, galerinha, vamos começar. Vou abrir aqui o PixArt. Eu vou fazer a edição. Ficou ótimo, né? Essa aqui é a Pathy, maravilhosa. Esse aqui é o grupo de fundos. Vamos lá. Eu vou colocar aqui nessa imagem a figura de uma mulher, né? Uma pessoa pra simular uma edição de, como chama, reflexo, porque vocês estão vendo o que é o espelho da água, tá refletindo aqui o barco. Então, eu vou colocar a imagem aqui e eu vou mostrar a técnica de como fazer o reflexo, tá ok? É bem simples, gente. É mais fácil do que vocês imaginam. Então, eu vou vir aqui em adicionar foto. Vou pegar essa imagem aqui. A imagem já tá aqui, né? Então, eu vou vir aqui em recortar e eu vou fazer o contorno aqui. Eu poderia escolher a opção aqui do lado, que ele ia automaticamente selecionar a pessoa da imagem, mas eu posso fazer assim também. E nessa edição tem uma dica bônus, que é de como mudar o fundo da foto. Vejam que ela já tá num fundo bem top, mas digamos que a gente queira mudar esse fundo. Ele já fez aqui a seleção. Eu só vou vir aqui com o pincel e marcar algumas partes que ele não marcou. Bem rápido, gente. Esse vídeo não vai ter edição. Pra vocês verem a dificuldade real de quem já edita a foto, tá? Ninguém nasce sabendo. E cada dia é uma coisa diferente que a gente aprende. Eu vou pegar um pouquinho aqui dessa madeira. Pra ver se eu consigo aproveitar ela na imagem. A ideia é fazer parecer o mínimo de montagem possível, sabe? Ó lá. Tá passando o carro de som na rua, bem quando eu vou gravar vídeo. Ignorem, gente. Aí vem aqui, ó. Diminuo o aumento do tamanho do pincel. Agora eu diminuí pra ver se eu consigo pegar aqui os dedos. Bem direitinho. Até quando a edição é um fantasy, uma coisa bem surreal. A gente tenta fazer parecer o mínimo possível o corte da imagem. Vou tirar daqui. Os outros retoques a gente vai dar já direto na imagem mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui na opção salvar. E ele já ficou salvo automaticamente em adesivos. A gente não... Ó que legal ela na água. Ficou legal, né? Mas ela vai ficar aqui, ó. E agora a gente vai deixar o tamanho proporcional. E essa imagem parece que já foi feita pra cá mesmo, né? Ó, o pé dela tá encostando aqui. E a mão dela... Deixa eu... Vou pôr apoiando aqui. Isso. Aí agora com a borracha eu dou os retoques que faltam, né? Vou apagar um pouco aqui da madeira aqui debaixo da mão dela. Aqui de trás também um pouco. Aqui eu diminuo a opacidade, a dureza, né? Da borracha. Porque o que fica aqui pode ficar como se fosse a própria sombra dela mesmo, né? Aqui embaixo da perna dela. Aumenta o pincel, aumenta a dureza, muda de pincel pra borracha. E é assim, gente. Não tem segredo. Não tem... Não tem nada de... Ah, meu Deus, como é difícil. Não. Qualquer pessoa consegue. Claro que umas tem mais dificuldade que outras. Assim como eu tinha também. Eu não sabia mexer nesse aplicativo. Mas hoje até que eu mexo legal nele. E é técnica que você aperfeiçoa com prática. Você tem que praticar. Aí eu vou tirar um pouco aqui do pé. Que ficou uma sombra muito escura, né? Aqui dos dedos também. Vocês viram que eu dei o máximo de zoom que permitia. Então, vou tirar aqui. Não vai ter edição. Que vocês vão ver o tempo que leva pra fazer. Vocês vão ver se eu errar. O que acontece sempre. Ó, errei aqui. Conserto. Pronto. O legal é que o fundo já meio que combinava com esse também, né? Tentem ver isso também, gente. Tentem ver uma imagem proporcional à outra. Tentem ver. Acho que eu vou mudar aqui um pouquinho o tamanho, né? Melhorou, né? Aí agora eu vou vir aqui, ó, essa aqui é a edição de como mudar o fundo da foto. Digamos que já tá bom aqui, só que nesse caso aqui tem um reflexo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nessa opção, vai clicar aqui em duplicar, vou vir novamente, tá? Aqui tem a opção da borracha, que eu já usei bastante, e tem essa opção aqui, ó, duplicar. Então, a gente vai vir aqui, ele vai duplicar a imagem, certo? Eu não vou mexer nesse tamanho, por quê? Porque a sombra tem que ser algo, o reflexo tem que ser algo proporcional, né? Vou vir aqui nessa ferramenta inverter. Por que que eu vou inverter? Porque a sombra, ela é espelhada, ela não é exatamente como tá aqui, então a gente vai espelhar ela. Pronto, ela tá de ponta cabeça, ó, tá vendo? Tá espelhada. Então, o que que a gente tem que fazer? É, tem que observar aqui a imagem, o desenho do barco tá aqui embaixo, né? Eu não posso pôr a sombra aqui, não vai ficar bacana, né? Então, eu tenho que fazer como se ela estivesse no barco. É barco isso, é jangada, como chama isso na sua terra? Diz aí. Aí tá mais ou menos aqui assim, né? Só que tá muito escura, né? Pra uma sombra, ela tem que tá mais opaca um pouquinho, então a gente vai diminuir aqui, ó, a opacidade. Tá vendo? Eu posso até aumentar aqui um pouquinho, porque vocês viram que ficou meio distorcido aqui a sombra, né? O bico aqui do barco tá maior e tudo mais. A gente pode até passar aqui assim um pouquinho, ó, pra dentro. E a gente pode vir com a borracha e apagar essa parte aqui, ó. Agora me diz, se não parece que essa imagem sempre esteve aqui, desde o início. E é isso, gente, a edição é essa, não tem erro, não é difícil de fazer. Não vou falar que qualquer pessoa consegue, porque eu sei que pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas, meu, se treinar, consegue sim. Olha aí, perfeito, maravilhoso. A imagem é boa, as duas imagens têm uma qualidade bacana. Então, vejam isso, quando você vai fazer uma edição, a luz tem que tá boa, pra poder fazer uma edição bacana, né? Então, é isso, galera. A edição fica por aqui, eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito do canal, eu te convido a se inscrever, já clica no gostei. E já compartilha esse vídeo bastante nas suas redes sociais. Gente, isso me ajuda muito, tá? A gente vem aqui pra finalizar, a gente salva. E é hora de vender algodão doce. Nossa, tudo acontece quando você vai gravar vídeo, engraçado, né? Mas é isso, a edição é desse jeito. Vamos ver como ela ficou? E se você gosta de edições e tem dificuldade pra fazer edição, mas ainda assim quer ter uma edição de, sei lá, trocar o fundo, tirar o objeto, ou edições de gestante, eu vou deixar o link do nosso grupo no Facebook, onde nós fazemos edição. E se você é editor, por favor, há vagas, tá bom? Eu vou deixar o link, você entrar lá, ajuda a gente. E é isso aí. Tem bastante imagem legal lá pra testar. E eu espero que vocês tenham gostado, tá ok? Até o próximo tutorial. Um beijo e tchau! E até o próximo tutorial.